Música Presidente da República, o Delegação desloca para o Brasil. E a quarta ané, Presidente da República, o Delegação desloca para o Sul Timor-Leste para o Brasil, onde participa e a cerimônia investidura, Presidente da República Federativa Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a loronida, fulzaneiro, tinerinhoa, ruanulo, recintolo, baseia para o convite do sinemólogo atual, Zair Bolsonaro. Delegação desloca para o Estado Unido, se transita e abale, a fã em Badoja, Catar, não continua para Portugal, o derramado com a Presidente da República, Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, não continua a viagem para o Brasil. Inauguração, Presidente do Brasil, Lula, e a 1 de janeiro. Tamanema, que infelizmente, ela consegue, passa o fim do ano do Timor-Leste, ela consegue, aproveita o tempo de férias, que é o todo de uma férias, a viagem, que é Naro, Naro, até teve isso. Primeiro, o Brasil é importante, o Timor-Leste. Segundo, o Presidente do Lula, nós somos heróis, e tem por uma levar, nós somos vítima, perseguição, poder judicial, Brasil, contra nós. E há o momento de trabalho, colhe a saia, denuncia manipulação de justiça brasileira contra a Nia, e afinal, depois, saiu a razão. O juiz deve ter hálido perseguição política e banhão na Moro, se era do Nisânia, fosse poder judicial, e ataca de acaso contra a Nia, na eleição Vila-Vale, retam o terceiro mandato. E o Brasil, a relação metilou sobre a Indonésia, ou a Índia, ou a África do Sul, ou a China. Se hálopar de grupo, ele é bloco na área BRICS, e a cara que parei, desenvolve a relação, a casa lhe está com o Brasil, e a área científica, a área agricultura, e a área educação. Tira agenda, Presidente da República, se hálopo encontro ao Presidente da República Brasil, e a loranrua, fulano janeiro, tine ringrua, rua nulo resintolo, no entidade selo que é Brasil, molo que fila mais timor-leste, e a loranrua nulo, fulano janeiro. E a loranção nulo resintola, fulano dezembro, ringrua, rua nulo resintolo, parlamento nasional, realiza plenário, e a loranrua, tine ringrua, rua nulo resintolo, e a aprova pedido, cifre estado, zizera muzortanian, a tohalau viazemba Brasil, o votos a favor, ha nulo resintolo, contra no abstention zero. Jacinto Fuga, benvindo simenis, gemen.